Ofertas para a sua semana só pode ser aonde? Aqui no Central Supermercado. Então, presta atenção que tem muita oferta aqui para essa semana, ainda mais com feriado aqui na Central Supermercado. Vamos começar falando de melancia inteira, apenas R$ 3,96 o quilo. Carne a 100 bovina, R$ 23,99. Gente, está muito barato. Manga, R$ 6,89. Limão, R$ 2,95. Está marcando o preço para correr aqui para o Central? Mamão Formosa, R$ 6,77. Tomato Italiano, R$ 6,99. Cervejinha Skol aí, ó, para domingo de Páscoa, R$ 3,19. Café Caboclo não pode faltar, R$ 14,98. Abóbora Seca, olha só, gente, nem R$ 2,00 é. R$ 1,95. Chuchu, ontem eu paguei mais caro em outro lugar, ó, aqui está barato, gente. R$ 2,97. Cotonete, R$ 1,89. Vamos ficar calminho? Precisa do maracujá, não precisa? Então, quanto? R$ 8,99. Ração aí para o seu dog, ó, 1 quilo. R$ 14,95, gente. E o repolho verde? Vamos comprar aí as verduras que estão na promoção. R$ 2,97. A cerveja barilta, quanto? Ah, com 5, né? R$ 89,90. Saco de lixo, 50 litros, estou precisando. R$ 4,95. Outra ração dog aí, R$ 85,90. Quem que, pessoal que a cerveja gosta de tomar, Lucas? Heineken. É, cerveja boa, o povo gosta dessa cerveja aí, gente. É isso mesmo? R$ 4,89? Meu Deus do céu. A mulherada gosta da cerveja Corona, não é? R$ 6,19. Agora, eu lembro do meu pai que gostava de uma Brahma, né? Os antigos, não é mesmo, Lucas? Gosta mais dos antigos. Gosta da Brahma. R$ 3,19. Agora, quem gosta da cerveja Sol também tem. R$ 3,99, né? E tem mais cerveja? Heineken. É, meu Deus, com R$ 6,00, né? R$ 5,99. Desodorante Monange, R$ 8,97. O desodorante Nivea, quanto? R$ 7,99. Gente, tudo isso você encontra aqui no supermercado central. Não tem preço mais barato do que aqui no central supermercado. Amaciante. A gente não pode deixar a nossa roupa sem o amaciante. Muito barato. R$ 6,99. Com esse negócio de dengue, gente, precisa de SBP, precisa de citronela. Tem que ter isso em casa. R$ 15,97. A chocolatada de Toddy. As crianças adoram Toddy. R$ 8,49. Ó, sexta-feira santa. Corre pra cá o filé de merluza argentina. R$ 28,75, gente. O açúcar refinado, 1 quilo, R$ 4,29. Tem que procurar onde mais barato. E nós estamos informando pra você. Creme de leite, quanto? R$ 2,79. É muito barato. Papel higiênico com 12, R$ 16,89. Papel higiênico aqui, ó, também com 12, R$ 10,98. Papel toalha, não pode faltar em casa. Tá barato. Tá barato? Tá barato? Tá barato. R$ 4,95. Aqui no Central Supermercado. Supermercado. Toalha umedecida, R$ 12,98. Né? Limpa sanol. É muito bom esse. Só isso? R$ 3,98. Tem certeza? Lava louça, gente. Minuano. Não é nem dois reais. Ah, vou pegar. Vou começar a ter que comprar aqui, Lucas, agora. É tudo mais barato? R$ 1,89, né? Agora lava roupa aqui, R$ 10,90. Limpa a casa perfumada, R$ 4,89. Pão de alho agora, prece final de semana, R$ 9,98. Ó, fazer um macarrão com atum aí, pra quem não dá pra comprar bacalhau, gente. Apenas R$ 8,99. Peixe, tainha, é isso, né? R$ 14,98. Agora, quem quer o bacalhau do porto, vai pagar apenas. Não tá muito caro, não. Achei que tava com R$ 100,00. R$ 59,89 o quilo. Agora, você quer um atum coqueiro? R$ 8,99, tá? Tá muito bom. Você faz um macarrãozinho aqui, ó. Pega aqui no central, um alho e um atum, tem coisa melhor. Sabonete, R$ 1,29. Gente, tem que procurar preço. R$ 1,27, me desculpa. R$ 1,27. Fralda Mille, quanto? R$ 16,90. Agora, esse peixe salgado aqui, R$ 36,95 aqui no central. Ai, mas eu gosto de macarrão com sardinha coqueiro. A minha mãe me lembra, a gente fazia macarrão com sardinha. E você já comeu, Lucas, sardinha com cebola de salada? É tudo de bom. R$ 4,99. Filete Lápia, R$ 37,89. Então, sexta-feira santa tem supermercado central. Lembrando você que aqui no supermercado central, você participa aqui de milhares de prêmios. Você tem milhares de chances de participar de vários sorteios que tem aqui no central. E lembrando você também os ovos de páscoa. Você encontra as melhores marcas, os melhores ovos de páscoa aqui na central supermercado. Por quê? Central supermercado tem qualidade, tem preço bom. Você volta o nosso ao vivo. E todos os nossos preços não pagaram mais barato do que aqui no central supermercado. Estou vendo aqui os ovos de páscoa, os bis estão super interessantes que você não vai achar em lugar nenhum. Eu vi aqui de longe, olha só, gente, o bis aqui, ó. Não tem mais barato, Lucas. R$ 5,99. Eu vim de lá de fora mostrar pra você. Apenas R$ 5,99. Onde eu vi mais barato era R$ 6,99. Aqui no central R$ 5,99. Então, corre pra cá, gente. Corre pro central supermercado. Você que tá precisando economizar, é só aqui que você vai conseguir isso. Tá? Vem pra cá. Vem pro central supermercado. Tchau, tchau, tchau.